E aí Murilo Azevedo, tu tá cara da riqueza, moleque, é o fonte do funk, vai segurando Nós, nós tá tirando onda com as melhores do sul Pai patrão, nós é o bicho, só bolota de olho azul Vivei dúvida de rei, mulher pra sua surpresa Pode, pode, vai que vão dizer que eu sou a cara da riqueza I love to flow, flow, I love to dance Pra quem já passou no lixo, é, é, ferraria nave Quantos segundos de zero a cento minutos antes passava veneno Agora veneno é Prova de gosto, depois vale o que quiser Tô de cavalo na ronda, asfalto pegando fogo Se elas passam mal, eu vou ter que prestar socorro Elas gostam de aventura, estão sempre querendo mais Na praia de Ibiza, no meu flat em Dubai Ia te enrolei vigente, cobertura beira-mar Construí o meu palácio, agora é hora de reinar Mas não tá com a vida ganha, é uma luta por dia Aprendi com cada tombe, atropela ajudaria Disse que era limitada, mas limite nós não tem Se sacar de mil, eu vou sacar de mil e cem Nós tá tirando onda com as melhores do cu Matão nós é o bicho, só bolota de olho azul Vivendo vida de rei, mulher pra sua surpresa Pode estar que vão dizer que eu sou a cara da riqueza Nós tá tirando onda com as melhores do cu Matão nós é o bicho, só bolota de olho azul Vivendo vida de rei, mulher pra sua surpresa Pode estar que vão dizer que eu sou a cara da riqueza I'm on the floor, floor, I love to dance Tchau, 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 tchau Original